Eu quero saber se é... É menina ou menina? É menina ou menina? É menina! É menina! A Esther tá dizendo que é menina, vamos ver quem é. É menina! Hã? Ah, tá. Quem é, hein? Quem é, hein, Bispa? Não sei. O que você acha que é, amor? É a menina! É a menina! Hã? Acho que é a menina. Eu acho que é a menina. Eu acho que é a menina. Eu acho que é o Joshua. O Joshua vem aí, gente. Independente, né? Seja o que Deus quiser. Deus tá falando das coisas. É menino ou menina? Ou o médico vai pôr assim, não sei? Fala, não sei. Objeto não identificado. Objeto não identificado. É crente, não objeto. Tem barba. Tem barba agora. Tá vendo nada, né? Tô sem A. Tô sem A? Tô sem A. Zero, zero, zero. Tem barba agora. Tem barba também? E aí, bota a tinta? Vamos ver aí. E aí, é pra filmar a tinta também? Como é que é? Eu tenho que passar esse vídeo pra vocês. Vem aqui, Sté. Ai, boa. Ai, como que é? Que, 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 a cor foi o quê? Bom, se é rosa é menina. Se é luna... Ai, tá falando mal. Enfim, né? Tudo bem, Kim Bailey. Kim Bailey? Ashley. Se for menino, vai ser Joshua. Tudo bem, Ashley. Que, Ashley? Ashley. Não, se for menina, vai ser Débora Priscila. Quem te falou isso? Débora Priscila. Débora Gomes. Tô brincando, gente. Nós vamos morar ainda, né? Pelo nome, né? Tá ajudando. Vai, preparados? Gente, o que importa aqui é vir com saúde. Olha lá, gente. Olha a novidade. Olha. Não pode olhar. Não, tá vendo a pena. Ai, é o quê? É a doutina! Passa na cara também. Passa no vovó. Que chá de regalas. Passa na doutina. Passa na testa do papai. Pera aí. Deixa eu tirar o meu nome também. Ah, não! Meu Deus! De novo! Menina, Sté, menina! Ciúme dobrado agora. Vem, parabéns, menina! Nossa, você está bem vindo, Sté. Débora Priscila. Ah, não, cara! Olhão! Olhão! Gente, todo pensou que era menino, mas... Menina, né? Glória a Deus! Agora, acho que vai ver o nome, né? Não vai ser nem a propensão, não. Vai ser nem a propensão. Kimberli. Nossa, menina! Josefa! Por isso esse enjoo, esse enjoo todo. Corta!